Bom pessoal, vou fazer aí um vídeo mostrando como você programar seu HDTV. Esse é o modelo Aquário DTV5000. São essas as programações iniciais. O idioma do OSD significa On Screen Display. É tudo que aparece na tela, no seu menu. Entendeu? Então você pode deixar português. Se você mudar aqui para outras línguas, vai acontecer de... Se você mudar aqui para os Estados Unidos, vai aparecer em inglês e tudo mais. Então OSD significa On Screen Display. Que é a tela, todos os menus que aparecem na tela. Se você mudar aqui... Vai mudando todos os menus. Português. Então você deixa português. Brasil. Busca de canais. Vamos fazer uma busca de canais. Aqui a antena está muito ruim. Está mal localizada. Porque estou só fazendo esse vídeo mesmo para demonstração. Está buscando os canais aqui. Os canais que forem encontrados, vai aparecer aqui os canais digitais, se tiver sinal de rádio. E aqui embaixo é o progresso. Eu vou pausar um pouco aqui para não ficar muito ruim. Para o vídeo não ficar muito longo. Mas aí você tem que esperar o progresso aqui. Se a sua antena estiver bem localizada, com um sinal muito forte, isso aqui vai rapidinho. Então, já começou a aparecer. Vai aparecer muitos não, porque estou utilizando só um fio aqui. A localização é muito ruim. Em termos de recepção. Eu vou retirar o áudio da televisão. Para não ter nenhum problema com direitos autorais. Bom, já achou bastante canal aqui. O progresso ainda continua. Vai vir mais canais ainda. Apesar de não estarmos bem localizados aqui com a antena. Já foi aí já. Vou mudar aqui de canal para vocês verem. Está pegando todos os canais. Agora nós precisamos de menu. Vamos verificar aqui no menu o que você pode mudar. Você pode editar o guia de programação. A senha original desse aqui, desse aparelho, é tudo zero, tá? Se você botar aqui tudo zero, vai entrar. Aí você pode mudar. O nome da rede TV, você pode colocar outra coisa. Outro nome que se adequar para você. Para você ficar sabendo mais ou menos, dentro do seu contexto lá de programação. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui para baixo, não precisa mudar nada isso daqui, tá? Aqui para cima, você tem que mudar só as configurações lá de cima mesmo. O formato da tela, geralmente hoje, se utiliza mesmo 16 por 9. A não ser que você tenha aquelas televisões antigas, meia quadrada. Aí, sim, você tem que mudar. Aí, no caso, você mudaria... Aqui, no caso, você tem que 4.3 é aquela quadrada. Ou você pode deixar no automático, né? Eu tenho 4.3 que ela estica a imagem. É a full. Ela estica a imagem. É o 4.3 que estica a imagem. Alguns países utilizam 4.3, mas nós aqui utilizamos mais esse 16 por 9 mesmo. A gente pode deixar no automático aqui, ó. A resolução é essa mesmo. Esse padrão da TV, o Pau-M, o Pau-M é um sistema de transmissão a cores aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é NTSC. Na Europa já muda também, entendeu? Tem na Argentina, é Pau-N. A saída de vídeo. Você deixa esse CVBS mesmo. Aqui, a busca dos canais de novo. É aquela primeiro que nós fizemos lá. Não precisa mudar em nada. Aqui, o fuso horário, você pode deixar o fuso horário de Brasília, que já vem programado pra isso, né? O idioma de OSD, aquele que é o inicial que eu falei pra vocês. É o idioma de legenda. Se você tem que ir pra um idioma de legenda, você tem que também programar se vai haver legenda nos filmes, nos programas que você for ver. Senão, nem adianta programar. Isso aí, geralmente, é pra pessoas que têm problema auditivo, né? Aí, eles utilizam muito legenda. Aqui, não precisa mexer. Pra redefinir a senha, você muda aquela senha original de fábrica. E se o aparelho tiver algum problema, que você tiver com dificuldades pra fazer a programação, você restaura esse padrão de fábrica. Mas desde que você utilize a senha que vai estar no aparelho. Pode ser que alguém tenha mudado e você não vai saber, vai ficar difícil de fazer essa formatação. Isso aqui são informações do aparelho, tá? Do modelo dele, a versão, se caso precisar atualizar o firmware dele, aí precisa dessa versão. Essa atualização de software. Essa, se você for atualizar, você precisa daquela versão pra baixar a atualização correta. E aqui em cima, se você quiser usar uma mídia removível pra ver na televisão, aí você pluga um USB com vídeos, com fotos da família, um programa que você gravou, tudo mais. Aí você vai ver na televisão. Aqui embaixo você tem o sistema de multimídia, configuração de fotos, filme, configurar a gravação. Você pode colocar o pendrive e fazer a gravação diretamente aqui no equipamento, na hora que estiver passando o programa. Então, não é muita coisa, mas o suficiente pra quem não tem muita experiência fazer a programação sem muitas dificuldades. Valeu pessoal aí, se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, curte, compartilha, vai estar ajudando o canal a colocar mais vídeos aí pra vocês. Valeu!